Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Epinoti, que vão parar de embaçar, Fabiola que tá um negócio que embaça aqui todo dia. Hoje eu vim falar sobre perfumes que cês tanto pedem. Hoje tem um especial que eu vou mostrar aqui pra vocês, então roda a vinheta aí minha gente. Bom, eu sou Fabiola Cassim, cês viram que eu não tô mais loira, minha raiz já cresceu, sim, ela cresce que nem capim. Não faz nem um mês que eu gravei aquele vídeo toda loira maravilhosa. Agora ele está baixinho porque eu acabei de lavar, então ele tá baixinho, mas já ele explode. Hoje eu vou falar de perfume, gente, mas o que acontece? Tem os perfumes que eu sempre disse aqui, que são perfumes que a gente consegue, fragrâncias que a gente consegue achar em qualquer lugar, certo? Sim, Fabiola, mas tem outras que não. Vou dar um exemplo bem assim, tipo, que eu já mostrei nos outros vídeos pra quem quiser. Eu já falei, né, sou Fabiola Cassim, eu não falei esse canal aqui, é um canal de lifestyle, de tudo. Curte, comenta, se inscreve aqui que vocês não estão fazendo isso e eu peço, encarecidamente, que façam pra gente crescer cada vez mais. Mas vamos lá. Perfumes. Hoje eu vim mostrar pra vocês um perfume que eu adoro, que é uma linha da Dior. Às vezes eu mostro coisa aqui que todo mundo reclama. Ai, mas isso eu não posso comprar, isso não sei o que, também você mostra uma coisa inacessível. Mas, gente, eu quero abrir o olhar de vocês, então eu vou desmistificar um perfume que eu nunca compraria e que eu comprei e me dei mal porque eu amei. E sim, elas têm uma fragrância diferenciada porque é da Dior e o perfumista da Dior tá lá há milênios. Milênios é bom, né? Nos outros vídeos de perfume, eu costumo dizer que tem muitas fragrâncias que a gente consegue achar nos lugares, né? Nos outros lugares, assim, nos outros países tem uns perfumes que a gente, de repente, fala Ah, eu senti esse cheiro já em tal lugar, em tal lugar. E outros não. Eu vou dar o exemplo disso, que é o Aqua de Parma. Tem umas, o cheiro de Aqua de Parma, dos perfumes da Aqua de Parma, eles são característicos da Aqua de Parma. Você não consegue achar essa fragrância em lugar nenhum. Outro exemplo, Jo Malone. Jo Malone, que hoje é da Estela Ode, que é a marca que comprou um monte de marcas, tipo de Beauty, Make Make. Ela comprou várias marcas e o conglomerado ficou gigantesco. La Mer é dela, Jo Malone é dela, The Ordinary é dela, a Desiem, né? Que é a empresa mãe e várias outras coisas. Voltando ao foco, Fabiola, que você já desfocou, minha filha? Ah, Creed é o outro perfume, outra marca, muito, assim, especial, que tem uns perfumes ali que você não acha em lugar nenhum. Como tem um da Dior, por exemplo, que é o Savage, que você consegue sentir esse cheiro em outros... Eles conseguem replicar. Tem marcas nacionais que já fizeram os perfumes muito parecidos. Tem vários de várias marcas, que a gente às vezes vê no Free Shop, que aqui no Brasil são fáceis de reproduzir. Mas, esse que eu vou mostrar, eu achei cheiro incrível. Esse meu amigo, ele me pediu esse perfume. E era um perfume que eu tinha curiosidade, porque sempre ficava no masculino ou era falado que, assim... No site, eles falam que é pra todos, né? Pra mulheres, homens e afins, que eu acho que perfume tanto faz, gente. O cheiro ficou bom. Não interessa se é homem ou mulher. Eles fazem masculino e feminino. Pelo pH do suor do homem, o cheiro é um e o... Mas nada impede. E o da mulher é outro. Nada impede de você usar. Vai do gosto, do cheiro. Eu não gosto de perfume doce. Eu gosto de perfume meio suave e, ao mesmo tempo, forte. Não sei se explicar, menina. Ele é um cheiro presente. Um cheiro que você chega chegando. E, ao mesmo tempo, não incomoda ninguém. Eu consegui isso com um perfume que é o meu. Depois eu conto. Mas, eu vou falar aqui o da Dior. E aí, eu sempre via. Os vidros são lindos, maravilhosos. As caixas. Mas, eu falei... Ai, que preguiça. Porque, quando você tá experimentando perfume, é sempre aquela celeuma, né? Experimenta um, sai, vai e volta. Aí, meu amigo pediu um específico pra eu trazer pra ele. Só que aí, eu comprei. E, a mulher me deu, pela infeliz ideia, ela me deu a amostra grátis do grandão. Dos grandões. Tipo, quatro, ela me deu, né? Quatro vidrinhos. Foi aí que eu experimentei. E, me ferrei. Porque, eu amei. Aí, eu gostei tanto, tanto, tanto. Que, eu voltei e comprei um pra mim. Não bastando, eu comprei o outro também. Então, eu vou mostrar agora pra vocês quais foram. Esse François de Marchi. Gostaram da minha francesa agora, né? Que é o perfumista da Dior, há milênios. Ele desenvolve essas fragrâncias que são super difíceis de a outra pessoa conseguir chegar. Vamos lá logo, né? Ficou embaçando, né? Rirando lá, mostrar logo. Então, eu vou começar por esse aqui, gente. Que é o seguinte. Olha a embalagem dele, né? Maravilhosa. E esse foi o primeiro que eu amei. Esse aqui é um perfume, tipo, ó, concorre. Maravilhoso. A tampinha tem esse imã. Então, assim, é uma super tampa. E, este aqui, meu marido trouxe de presente, na verdade. Escrito o meu nome. Ele pediu pra, na hora lá, o cara escrever. Ele estava escrevendo na Dior e foi o máximo. Então, esse aqui, eu vou descrever pra vocês o que tem nesse perfume aqui que eu tanto amei. Aqui, a gente tem as palavras do perfumista, que é o François. Ele se chama gris, o perfume. Ele tem esse cinza enfático. Não é apenas uma mistura de preto e branco. Mas o resultado de uma mistura cromática. Essa profusão de cores inspirou uma composição que mescla jasmin e bergamota. Com notas de vegetação úmida. A cor se transforma em uma fragrância emblemática. Seu perfume vivo e multifacetado. Elegante e sem esforço. Gente, eu não li essa descrição. Mentira! E esse foi o meu primeiro perfume. Logo, essa sou eu. Exatamente o que eu acabei de falar. Eu tô lendo aqui com vocês, tá? Eu não tinha lido antes. Elegante e multifacetado. Ele tem várias facetas. Ele tem várias... Então, é isso que eu percebo nesse perfume. Quando eu coloquei a primeira vez, eu falei, gente, esse perfume, ele começa de um jeito, ele acaba de outro. Ao mesmo tempo, ele é marcante. Eu falei, nossa, eu vou enjoar. Não, não enjoa. Porque depois o cheiro fica... Entendeu? Essa descrição é a descrição do perfumista, né? Eu não tinha lido, eu fui pelo cheiro. Por quê? Porque quando eu fui comprar o que eu gostei primeiro, eu ganhei este. O primeiro que eu comprei foi o âmbar. E saibam vocês que todo perfume que eu gosto é de bergamota. É muito louco. Porque quando eu vejo, é bergamota. Então, tudo tem jasmin e bergamota. Se eu falar pra vocês que esse meu knowing, que é o que eu uso, esse aqui é o meu perfume da vida, tá? Esse perfume eu uso faz 30 anos. Esse perfume tem nota de jasmin e bergamota. Meu, é muito doido isso, menina. Sem saber, eu fiquei sabendo. Então, assim, eu encano com uns perfumes e não dá pra entender por quê. Porque tem uma variedade imensa. E no olho, eu vou experimentar um e dar certo quando eu vou ver que tem bergamota e jasmin. Esse aqui foi o segundo. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eles mandam a amostra. Olha que coisa mais fofete. Vem um pititico dele. Quando eu comprei o primeiro, fiquei super satisfeita em ter recebido a amostra do segundo. E eu fiquei usando a amostra do segundo e amei o primeiro. Comprei o ok. Usei o primeiro e a amostra do segundo, que era esse gris. O meu, que eu comprei primeiro, que eu vou mostrar pra vocês agora, que a caixinha já tá nojenta. Esse aqui. Que é o Ambre Nuit. Ai, gente, juro. Esse cheiro... Não façam isso que eu tô fazendo, porque a gente não pode passar em cima do colar. Esse cheiro. É aquele cheiro. Mas aí, depende muito do dia. Se tá muito quente, eu passo um. Se não tá quente, eu passo outro. O gris, eu acho um pouco mais aduscado. Não é aduscado. Eu não sei dizer pra vocês, mais ou menos. Mas assim, enfim. Eu vou revezando, tá? Esse, vamos ler comigo agora a nota. Eu peguei pra fazer esse vídeo. Eu nem tinha lido essa descrição. Então, isso que é o mais legal, que eu vou ler, que eu vou descobrir com vocês. Agora, eu quero entender porque que eu gostei dele. Tenho certeza que tem patchouli aqui. Palavras do perfumistas. Vamos lá. Ambre Nuit orquestra o encontro entre dois extremos. É, de certa forma, a expressão olfativa da Bela e da Fera. Ai, é uma coisa louca, porque é isso mesmo. Foi isso que meu amigo pediu. Ai, agora entendi, tá, querido? A fragrância combina a faceta sombria e animalesca das notas de âmbar com as notas aveludadas e delicadas da rosa turca. Eu sou libanesa. É como uma onda ambarada e noturna, onde a delicadeza e força entram em diálogo e os opostos se atraem em uma dupla poderosa. Meu, é isso. O perfume... Nossa, esse cara é muito fodão, né? Por que será que ele tá na Dior, menina? Então vocês imaginam que a descrição... Eu nunca leria essa descrição, eu compro no olho. Mas olha isso que maravilhoso. É exatamente esse perfume. Eu tô falando pra vocês, é exatamente esse perfume. E a cor dele é essa cor aqui, essa cor âmbar. Porque essa é a cor do âmbar, gente. Só pra vocês saberem. Esta é a cor do âmbar. E, Fabiola, eu posso deixar esse vidro assim, no meu... Em cima da minha pia, do meu banheiro, lá com a luz, com o vapor do meu chuveiro? Não, não vai fazer isso. Você tem que deixar ele guardadinho na caixa. Porque aqui dentro, ele não vai perder o cheiro. Com o contato com o sol, aquela coisa, o vidro, a luminosidade, eu ouvi uma vez, eu ouvi dizer, menina, que acaba com... E é verdade, os meus perfumes eu guardo todos na caixa. Não tem perfume meu fora da caixa. Então, isso é o mais importante. Esses perfumes, gente, eles custam bem carinho, assim. Tipo, ele é um preço, acho que foi 300 e poucos euros. Ah, deixa eu ver no site. Calma. Tem pra vender no site do Brasil. E aqui no Brasil, este Piquititi... Será que é esse, 40ml? Acho que não. 750 reais. Esse aqui, grande, 2.115 reais. Mas eu vou dizer pra vocês, o preço tá igual lá. Então, tipo assim, aqui tá valendo super a pena. Depois eu vou fazer o unboxing de uma bolsa que eu ganhei do Heron ontem. Que é a última bolsa da coleção do Virgil. É a bolsa que eles fizeram. É a sétima, seria a sétima coleção agora, né? E, infelizmente, ele faleceu. Ele comprou, não vai ter mais. Só tem uma no Brasil pra variar. E eu vou fazer o unboxing dela. Por que eu tava falando isso mesmo? Agora nem sei. Ah, que não tem no Brasil. E esse tem no Brasil. Isso aqui é um review, praticamente, deste perfume. Que eu amei, real. E que eu queria mostrar pra vocês. Não é um vídeo sobre perfumes. Eu mostrei o meu, pra mais assim, de forma lúdica pra vocês. Pra vocês compararem. Mas não é um vídeo de perfume. É esse, especificamente, que eu queria... Tava louca pra fazer esse review faz tempo. Desde quando eu cheguei. De outra viagem, que eu nem lembro mais. Mas acabei esquecendo. Então é isso, gente. Eu, se vocês gostarem, eu faço aqui um outro de perfumes gerais, parte 2, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem que eu amo fazer vídeo pra vocês. Então, me diz aqui qual o vídeo que vocês mais gostam de assistir aqui. Se é moda, se é vitamina que eu não faço mais. Que dó dela. E tecnologia, mas eu não vou me aguentar e eu vou fazer, sim, o review da minha camerazinha Action 2 pequenininha, tá? Um beijo, tchau. Daqui a pouco eu vou enfiar um ring light na minha cara, assim, gente, tá? O negócio tá difícil. Dá pra ser, será? Tipo, vamos lá. Tipo, vamos lá.